Salve meus amigos, eu sou o Barcella, no vídeo de hoje vamos fazer um review desta mini dock de Nintendo Switch. Nintendo Switch esse meu que tá aqui, vocês já devem ter visto que eu jogo ele porque eu já fiz alguns vídeos sobre controles deles, pra quem acompanha o canal. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês aí, eu bati 700 inscritos, isso é muito gratificante pra mim. Mas, ativa o seu modo jogo e bora conferir! Bom, então vamos iniciar o review desta mini dock. Por que que eu escolhi ela? Bom, na verdade foi um colega de outro canal, o Luiz do canal O Consumidor Games, que recomendou essa daqui. Eu, na verdade, se vocês já acompanham o canal há bastante tempo, eu fiz um review sobre essa mini dock aqui, da Genki, que eu comprei no Kickstart. Mas, é... ela parou de funcionar. Não sei se foi algum update do Switch, ou foi uma morte súbita dela. Hoje em dia ela funciona como um carregador potente. Então, hoje em dia, na época eu recomendei ela bastante. Hoje em dia eu já não recomendaria, porque eu não sei o porquê parou de funcionar. Mas, o Luiz falou que ele tinha comprado um desse aqui e tava muito satisfeito, muito feliz, que tava funcionando super bem. Eu tô usando ele há coisa de duas semanas. É... até agora funcionando fantasticamente. O Switch, ele é, pra mim, o meu console primário. Ele é pequeno, portátil. Me facilita quando eu viajo. Eu paro pouco em casa, na verdade. Então, isso me facilita bastante. E... Ele é portátil. Ele tem uma tela bem legal. Né? Ele é portátil. Tem uma tela de um tamanho bem legal. Uma pegada bem legal. Mas, jogar na TV... É muito bom, né? E se você for jogar com outra pessoa, não dá pra jogar com a pessoa sendo um papagaio de pirata, olhando no teu ombro. Então, eu segui a recomendação do Luiz e comprei. Tô usando há duas semanas. Mas, pô, vocês vão acreditar só na opinião que eu escutei do Luiz? Não. Então, vamos analisar o que que essa dock aqui proporciona pra você, pra quem for jogar um Switch. Bom, começando que ela é muito menor do que a dock original. Quando você vai passear, muito melhor levar um negócio desse tamanho aqui, uma mini dock assim, do que esse daqui. Primeiro ponto, ela ganhou em tamanho. Segundo ponto, ela não funciona apenas no Switch. Ela funciona também para computadores com a interface USB-C. E você passa a ter uma interface HDMI, e você passa a ter uma interface USB. Essa porta USB-C aqui, ela é pra carregar. Por quê? Porque o Switch, pra ele funcionar na dock, ele precisa de energia pra ele habilitar o modo de dock, o modo que ele vai funcionar na televisão. Então, isso daqui, ele é pra alimentação do hub interno que tem nele. Essa porta é uma porta de gigabit 3.0, então ela alcança velocidades altíssimas. Além de ter uma porta HDMI. Essa mini dock aqui, no caso de um PC, no caso de alguma coisa que suporte 4K, eu poderia ligar o meu celular nela. Os celulares da Samsung tem suporte a ela. Da Samsung, da Huawei. Deixa eu ver se tem escrito aqui. Não, aqui não, mas eu deixo escrito na tela os modelos de celulares que tem o suporte a isso, pra exportar a tela para a televisão. E, ao exportar a tela para a televisão, caso o dispositivo tenha suporte, ela chega a 4K. No Switch, é 1080, então você sabe que vai sobrar capacidade nisso daqui. E, como é que eu uso isso daqui? A dock, eu tenho as portas aqui internamente. A porta USB, o HDMI, a USB, pra você ligar as coisas. Essa daqui, é igual. Você vai ligar a dock na portinha dele. E vai ligar aqui o carregador. Vai ligar aqui o cabo HDMI, pra ligar na televisão. E aqui, se você tiver algum controle, algum hub que você for ligar na Ethernet, porque o Switch, ele funciona também com cabo Ethernet, caso você tenha o adaptador. Inclusive, nas docks mais novas, com o modelo OLED, ela tem a porta de Ethernet já integrada. Mas você poderia ligar um controle, que seja USB, um dongle, pra ligar outros controles. E assim, sucessivamente. Coisa bem simples até. Olha, um cabo HDMI e o cabo de força. Tentem não utilizar carregadores não originais, não oficiais. Porque a Nintendo já falou uma vez que o ideal seria o dela, porque controla a velocidade. Um monte de gente já reportou um monte de coisa, de pseudo-especialistas, falando que a dock não suporta. Então, já que a gente já tá usando alguma coisa que não é o original, Então, a gente usa pelo menos o carregador original, que a gente sabe que vai mandar a voltagem correta o tempo inteiro, controlado. E assim, a gente não danifica o nosso precioso console. Falando de Nintendo, não tem muito a ver com o vídeo, mas eu fiquei abismado, porque o meu Joy-Con, ele tava com o famoso Drift. E eu abri o chamado com a Geo4B, que é a licenciada oficial no Brasil pra fazer as manutenções, que é o suporte oficial da Nintendo no Brasil. E responderam no mesmo dia, eu respondi outra coisa, pedi outra coisa, perguntei outra coisa, outra coisa. E sempre eles respondendo muito rapidamente. Aí eu expliquei que era esse aqui que estava com o Drift, o outro aparecia só de vez em quando, pode mandar os dois. Mandaram o código de rastreio, eu mandei pra eles, o Sedex, tudo pago por eles, caixinha e tudo mais. Desde que o correio fosse próprio. E eles mandaram de volta, assim ó, saiu daqui da minha cidade na segunda-feira, meio-dia, não moro na capital do Rio de Janeiro. E na sexta-feira de manhã eu tava aqui de volta. Então assim, eu já não paro em casa durante a semana, eu praticamente não fiquei sem o meu Joy-Con para eu poder me divertir. Então agora eu já posso voltar a me divertir bastante, que eu tenho uma dock portátil para quando eu for viajar. E tenho meus Joy-Cons para eu jogar quando eu não tiver com uma TV disponível. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Esse vídeo foi curtinho, mas era só para mostrar essa belezinha aqui. Luiz, você me indicou, tá aprovado, gostei muito, funciona muito bacana, bem bonita. Pra quem não gosta dessas cores aqui, ela tem um modelo cinza com preto. Ela tava um pouquinho mais cara no dia que eu comprei essa, essa aqui tava em promoção, então eu peguei essa. Mas, eu vou olhar pra TV e não pra isso na hora. Então, bora jogar. Se você se interessou por essa dock aqui, eu vou deixar o link dela, de onde eu comprei, aqui na descrição. Ela tá funcionando maravilhosamente bem. Inclusive, quando eu comprei esta daqui, a primeira vez que eu liguei o console, o console bugou, eu tive que resetar ele. Não perde nada, não perde dados, não perde informação nenhuma. Mas tive que dar um hard reset como se ele fosse reiniciado zero. Nessa aqui, ela tá funcionando magnificamente, não tive problema algum. Funciona fantasticamente. Com ela, eu acabo jogando com os controles, porque vai na TV. Então, a gente joga com controle, cada controle, um mais legal que o outro. E o controle, sendo o controle no formato mais parecido com o original, dá sempre aquela sensação mais gostosa, mais proveitosa de se jogar. E o que eu tinha pra hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana. Agradeço novamente a vocês que estarem acompanhando o canal. Eu bati agora 700 inscritos. Pode parecer pouco, mas pra mim, fico bastante feliz. E isso motiva de continuar produzindo vídeos pra vocês. Se você não gostou de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Pode falar. Não vou ficar chateado contigo, não. É bom eu saber do que você gosta, que assim eu faço um vídeo pra mim, pra você, pra nós todos. E o canal segue crescendo. E a gente vai jogando cada vez mais. Um abraço. Até a próxima. Fique em casa. Fui! Fique em casa.